Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai analisar mais uma questão que pode cair na sua prova. Vem comigo! Bem, se você está acompanhando os nossos vídeos, você já percebeu que o meu objetivo aqui é interpretar as questões da prova de um jeito mais amplo, certo? Então vamos lá, direto para a questão, uma questão extremamente objetiva. Olha só! Para reduzir a inflação, o Copom deve 1. Diminuir a taxa Selic 2. Aumentar a taxa Selic 3. Diminuir os preços e 4. Congelar os preços Ó, a inflação está subindo. O que significa isso? Os preços estão subindo horrores. O que o Copom deve fazer? Deve congelar os preços? Não, né? Isso não é uma política monetária tão eficaz. Nem tão pouco diminuir os preços. Ele vai ter que diminuir a taxa Selic ou aumentar a taxa Selic. Qual é a análise que ele precisa fazer para tomar a decisão? Se a inflação está subindo, significa que, pela lei de oferta e demanda, tem muita gente querendo comprar uma coisa, ok? Imagine o seguinte, eu estou vendendo esse computador aqui e tem muitas pessoas querendo comprar. Eu vou oferecer ele por um preço mais alto, certo? Porque tem tanta gente querendo comprar. Então, isso vai impactar na inflação. Ou seja, tem muitas pessoas com dinheiro na mão querendo comprar as coisas aí no mercado, produtos, ok? E aí, elevou a inflação. O que o Banco Central precisa fazer através do Copom? Tirar dinheiro da economia, ou seja, o que a gente chama de diminuir a liquidez. Ele vai controlar a inflação tendendo inclusive a diminui-la, ok? E como que ele tira a liquidez da economia? Aumentando a taxa de juros, ok? Portanto, se ele aumenta a taxa de juros, os bancos, ok? Eles vão tirar dinheiro da economia e começar a emprestar para o governo. Quanto mais gente emprestando dinheiro para o governo, menos dinheiro em circulação e tem o controle da inflação. Então, nesse exemplo aqui, para reduzir a inflação, o Copom deve aumentar a taxa Selic, ok? Então, uma pergunta objetiva. Essa a gente precisou analisar um pouco mais para responder. Agora, a gente vai ver como que essa mesma questão pode inclusive ser cobrada na tal prova. Olha só. Em cenários onde há uma forte elevação de preços ao consumidor, o Banco Central deve executar uma política monetária que é... Olha, essa questão está convidando você a interpretar o que está dizendo por trás das palavras. Qual é o cenário onde há uma forte elevação? É aumento de inflação. Se tem aumento de inflação, quem é que controla as políticas monetárias? É o Banco Central. Nesse caso, qual que ela vai fazer? A mesma coisa. Vai aumentar a taxa Selic, que é a resposta correta. Viu só? Como mesma questão, o mesmo tema pode ser cobrado de várias formas na tua prova. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte ele. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Curte a nossa fanpage também. E eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.